Como estão os votos? Eu vou ser um pouco pessimista e dizer que a Catherine não vai deixar a cerimônia chegar tão longe. Caroline e Bonnie provavelmente estão ensaiando. Não quer ser pego despreparado, né? Olha, o que aconteceu com o Enzo? Vai perseguir vocês pelo resto da vida. Mas o cara que está comigo aqui agora, o cara que vai se casar com a Caroline Forbes amanhã, o cara que eu conheço há mais de 200 anos, não fez isso. Foi o mal, o sujo, Stephen Estripador que fez. E você não é ele. Está ouvindo? Sim. Bom. Sabia que dá para ser ordenado online? Fiz isso hoje de manhã. Você está olhando para um genuíno juiz de paz. É hora de acordar, gatinha. Oi, eu sou a Catherine. A vadia que vai atormentar sua vida por toda a eternidade. É, beleza. Vamos pegar só o que precisamos e vamos embora. Acho isso engraçado. A mulher que começou toda essa bagunça voltou para terminá-la. Nem sempre foi uma bagunça. Está de brincadeira. Olha só onde ela colocou a gente. Estripadores, originais, a cura, silas, o outro lado. Eu só estou dizendo... Mundos, prisão, gêmeos, gêmini, hereges. E nem vamos falar das... Duplicatas. Eu só estou dizendo que... Coisas boas aconteceram também, não foi? Olha só, você está otimista, irmão. Eu tenho que pensar dessa forma, senão acabo me afundando. Está legal, está legal. Antes que isso vire uma choradeira. Feliz despedida de solteiro. Pode celebrar com a gente também, Catherine. Desculpa a falta de dançarinas exóticas. Não tive tempo, foi mal.